Globalização e Cidadania por Pedro Dallari Professor Pedro, o que aconteceu no Brasil na semana passada deixou o mundo estupefato, para não dizer os próprios brasileiros mais ainda, porque não temos uma tradição de violência no sentido eleitoral, não como nos rincões do país em que quem manda mesmo são os coronéis. O fato de ter ocorrido o atentado ao candidato Bolsonaro é muito grave, evidente. Não é razoável, não é normal, não é desejável que num processo eleitoral um dos candidatos seja esfaqueado de maneira a se tentar impedir a participação dele no pleito eleitoral. Isso é inequívoco, isso é indiscutível. O que ocorre, todavia, é que há uma interpretação de que isto poderia estar sinalizando quadro de violência política no Brasil, violência política associada ao processo eleitoral. Violência política, professor? É, porque seria, de certa maneira, expressão de uma forma violenta do quadro de polarização política que existe no Brasil. E eu, caro Chico, rejeito essa avaliação. Eu tendo a achar que nós estamos diante de um fato que é isolado. Todas as indicações são de que o atentado foi praticado por uma pessoa que sofre claramente de distúrbios mentais, não reflete uma ação articulada de um grupo político. E se é verdade que há um quadro de polarização política, polarização política não significa necessariamente violência. Pelo contrário, a eleição é exatamente o mecanismo adequado para que a polarização política se expresse e para que a sociedade escolha entre os diferentes polos aquilo que, as opções que acha mais adequadas. Não significa que da polarização se extraia a violência. Houve casos de violência neste período pré-eleitoral? Houve o caso dos tiros que foram disparados na região sul do Brasil contra a caravana que o então candidato a presidente Lula fazia, ou mesmo o assassinato da vereadora Marielle no Rio de Janeiro. Mas, de novo, tanto os tiros são e foram uma exceção no quadro geral, esse cenário não se repetiu em outras situações, como o caso Marielle está menos relacionado à violência por conta do processo eleitoral e muito mais ao enfrentamento que ela fazia com a plataforma de defesa dos direitos humanos às milícias e ao crime organizado no Rio de Janeiro. Portanto, o quadro brasileiro é um quadro, obviamente, que nós não temos que considerar normal ou adequado, porque em condições normais ninguém pode ser atacado, mas não me parece que reflita um quadro de violência como existem em outros lugares do mundo, onde as eleições, como afirmação da cidadania, sofrem muitos problemas. O México, por exemplo, teve eleições neste ano para presidente da República e para cargos parlamentares e executivos, como no Brasil nós vamos ter. No México, Chico, foram 122 assassinatos de políticos no processo eleitoral, num quadro realmente de violência generalizada e que decorre da influência do crime organizado. A Líbia, por exemplo, que vai ter eleições no final do ano, se tudo caminhar como planejado, tem um quadro em que cada partido político conta com milícias organizadas, ou seja, grupos paramilitares que são vinculados aos partidos. Isso não ocorre no Brasil. Portanto, por mais que a situação do Brasil seja evidentemente preocupante, nós não podemos compará-la com quadros em que a violência institucionalizada impede ou prejudica significativamente processos eleitorais. O Brasil não está imune aos riscos de que isso possa ocorrer, mas, por enquanto, o processo eleitoral brasileiro é um processo que caminha de uma maneira a poder corresponder aos desejos da cidadania. Obrigado, professor Pedro. Eu sou o Francisco Costa para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.